Música Estou fazendo esse documentário aqui para lembrar, relembrando as gravações que eu fiz em Três Corações A primeira gravação foi uma brincadeira que tinha em Três Corações sobre a família Narzi e Milero Aí eu fiz uma brincadeira, mais ou menos assim Música Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Os Vilela são magrela, os naves são naio ouro Casa naves com Vilela, os filhos naves se engarram tudo Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Cachoeira acabou, porque os naves saiu de lá Se os naves foram a voltar, Três Corações vai acabar Aonde os naves vai, Vilela vai atrás 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 É na caixa econômica, é na caixa econômica Aonde os naves vai, Vilela vai atrás 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 No hospital São Sebastião, tá cheio de naves doente Se nasce vinte crianças, quinze é naves, cinco é gente Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Entrando em Três Corações, tem uma placa na cutia Ajude nossa cidade, matando naves do dia Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Aonde os naves vai, Vilela vai atrás Aonde os naves , Vilela vai atrás Aonde os naves , Vilela vai atrás Aonde os naves eu peço desculpa Vilela a peito de mão Por favor, não leve a mal Nós somos todos irmão Ai 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 Só por parte de adão Ai 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 Só por parte de adão Ai 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 Ai, eu não sou cachorro, não Continuando, gente Eu fui chamado no forro por causa dessa música Aí o juiz pegou e eu falei Gente do céu, vou ser preso Então o juiz pegou e falou assim Moço, você fez uma música aí dos naves e do vilela O que você me fala sobre essa música? Peguei disso, eu fiz uma brincadeira Ele falou, canta um pedaço Mas como eu tenho facilidade para mudar a letra Eu cantei perante o juiz, mas troquei alguma parte da música Ele pegou e falou para mim Olha, se até amanhã você não me trouxer uma cópia dessa música Eu não vou te prender Aí eu gravei essa música original, corri o risco E eles, e fui liberado Aí um naves lá, um trânsito antigo Fez uma resposta para mim assim Ele fez assim Fui passear na cidade, ouvi correr um boato Que tiraram da família naves uma porção de retrato Espalharam pela cidade e pisaram de sapato Tem um certo ditadinho que eu não sei de onde sai São de gente atrasada, de filho que não tem pai Pergunto uma besta se há naves O burro responde a ela Aí eu estava namorando uma naves Falei, eu vou mandar a resposta para esse senhor Briguei com a minha namorada e fez assim Eu não quero mais casar Eu não quero mais casar Vamos parar com essa mania Se eu casar com essa naves E porque o outro não poderia Comprei os móveis e a casa da patroa Vou casar com a Margarida Porque ela é muito boa Estava na igreja esperando a boa surda Me mandaram a noiva errada Uma naves na iluda Eu não quero mais casar Eu não quero mais casar Vamos parar com essa mania Se eu casar com essa naves E porque o outro não poderia Lá na igreja meus amigos me empurrando Tira o time para o anel Que a nave está chegando Olhei na porta e não pude acreditar A nave subiu na escada Naves chegando no ar Eu não quero mais casar Eu não quero mais casar Vamos parar com essa mania Se eu casar com essa naves E porque o outro não poderia Essa navinha andava me perdoando Todo lado que eu olhava Ela estava me encarando Valei pra ela, racha fora Enquanto é tempo Não sou lá de sanguínea E nem sou de casamento Eu não quero mais casar Lá, lá, em, lá, em, lá, lá Eu não quero mais casar Lá, lá, em, lá, lá Como parar com essa mania Se eu casar com essa nave Vivo que houve um outro dia Aí, 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 gente O que é o destino? Eu acabei casando com a Vilela No qual eu tive três filhos Seis e menos E é uma pessoa maravilhosa A terei, Vilela É simplesmente uma brincadeira Todo mundo entendeu Um beijo pra toda a família Na Ava e Vilela O que é o destino? A vilela